Olá, na tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais, durante a operação Faro Fino, na MG 188 em Foro Manel, abordou um ônibus, ocasião em que encontrou duas mochilas com 26 barras de maconha. O ônibus tinha destino, veio de Uberlândia com destino a Paracatu. Uma pessoa foi presa na operação. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Apoio Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas Gerais, os anjos da guarda dos caminhos de Minas Gerais,